A, 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 a É o senhor eh minha senhora Por mim dê licença Eu contar mais, mais só Neste pastinho O rei da capoeira Em Angola, em Salvador Mexi na merda O que africano lhe ensinou A capoeira é mandinga, é manha, é malícia, é tudo que a boca come. Neste pastinho O rei da capoeira O rei da capoeira O rei das tenhas O rei das tenhas O rei da capoeira Ok, uma amizade O rei da capoeira O rei da capoeira Cala a boca, menina, que tu faz 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 estávamos em luta, travava a luta. E eu apanhava, levava a pior. E na janela de uma casa tinha um africano apreciando a minha luta com esse menino. Então, quando eu acabava de bregar, que eu passava, o velho me chamava, meu filho, vem cá. Eu cheguei na janela, ele então me disse, você não pode brigar com aquele menino. Aquele menino é mais ativo do que você. Aquele menino é malandro. E você não pode brigar com aquele menino. Você quer brigar com o menino na raça, mas não pode. O tempo que você vai para casa em Pinarraia, você vem aqui para não causar. Então, aceitei o convite do velho e aí pegava, me ensinava capoeira. E ginga para aqui, ginga para lá, ginga para aqui, ginga para lá e cai, levanta. Quando ele viu que eu já estava em condições para corresponder ao menino, ele disse, ou seja, pode brigar com o menino. Então eu saí. Quando eu vinha, a mãe dele via que eu ia passar, gritava, honorado, é ver seu camarada. Menino puca. E dentro de casa o menino pulava na rua com o satanás. Ele aí pegou e insistiu e na hora que ele insistiu, passou a mão. Eu saí de baixo. Ele tornou a passar a mão em mim, tornei para sair de baixo. Ele disse, ah, você está ativo, hein? Aí insistiu a terceira vez, eu aqui rebati a mão dele e aqui sentei nos pés. Ele recebeu, caiu. Tornei a sentar o pernil, tornou a cair. A mãe foi e disse, vê se você vai apanhar. Eu digo, vai ver ele apanhar agora. E depois, fui aprender a arma marítima, aprendi a música. E de grima, espada, florete, carabina. Foi músico e assim sucessivo. Em 1910 de baixa, eu saí de lá. Já saí de lá com um professor de capoeira. Em 1910. Música Você sabe que a nossa cultura é uma cultura mestiça, que resulta da fusão de valores negros, os indígenas e brancos. Os brancos, sobretudo latinos e ibéricos, que chegaram aqui nas caravelas descobertas, os indígenas que estavam, e os negros que vieram da África, nos navios de escravos, no tráfego infame da escravatura. Duas coisas que tiveram importância imensa. O candomblé, por um lado, quer dizer, as religiões negras que vieram da África, os orixás que chegaram aqui, e aqui se misturam, misturaram com o catolicismo, secretizaram-se com a religião católica. E a capoeira, a capoeira de Angola, né? Quer dizer, a capoeira, ela nasceu no Brasil, mas foi gerada por africanos. Então, ela é afro-brasileira. Nem africana, nem brasileira. Afro-brasileira. A emoção da capoeira de Angola é engraçada, porque mexe com a nossa formação, né? A capoeira de Angola mexe com a nossa história, mexe com cada um de nós, né? Tá sempre ligado a um processo de libertação do próprio homem, né? Não só como sistema, com relação a sistemas, mas uma libertação com relação a você mesmo, né? Eu sou a capoeira! A variação do jogo de capoeira se desenrola dentro do círculo formado pelos jogadores e pela orquestra ou bateria. Quem comanda a roda é o jogador que toca o berimbau mais grave, chamado Gunga. Os jogadores usam principalmente os pés e a cabeça como arma de ataque e a esquiva como arma de defesa. Não há agarramentos. A brincadeira deve fluir livremente até um novo jogador comprar o jogo ou o Gunga determinar a mudança de jogadores. Aqui é sagrado, animal. Você tem que tocar ele com o passado pra dar força pra jogar ali. Boa energia, pastor, no céu. Pastor, no céu. E o seu sábio, se não pede o berimbau, ele tá todas... toda a força tá aí. Você tá com toda a energia, toda a força. Conhecer as leis do ritual, saber brincar, cantar, dançar, ser malicioso, mandingueiro, são qualidades mais importantes do que a simples eficiência marcial dos golpes. Música 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 Se a capoeira fosse apenas uma luta, ela seria muito mais vulnerável quando exercitada. Então o próprio escravo, pra continuar sua prática, teve que dar a ela um caráter duplo. Música Porque quando o policial chegava numa roda de capoeira, vinha logo a resposta. Música 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 O caporista corre, e ai daquele que correr atrás do caporista, e o camarada corre atrás dele, o que é que deu a ele para guardar? Tem alguma coisa na mão dele? O caporista corre porque não quer matar. Na década de 30, aparecem as primeiras notícias sobre um grande lutador que desafiava qualquer um que o quisesse enfrentar, e a sua nova luta regional baiana, também conhecida como capoeira regional. Chamava-se Manuel dos Reis Machado, o mestre limba. Onde diz ele que fez a capoeira regional, que ele estava achando que a capoeira angola estava muito fraca. Ele aí botou o golpe de outra luta na capoeira e fez a capoeira regional. Que nós não podíamos lutar, jogar a capoeira, mas podíamos lutar luta regional. Então essa é a razão do aparecimento da palavra luta. E a gente saía, às vezes, o grupo dos capoeiras de pinga procurando o que ele ia dar porrada. Quando não achava, me se metia na roda de capoeira dos outros. Aí no outro dia corria, a boca pequena, não saía no jornal, mas fulano deu porrada e fulano e tal. Claro, tudo é o fruto daquela noção que nós tínhamos, que a capoeira era bom para a briga. A capoeira não é bom para a briga, a capoeira é bom para a vida. E então nós fomos criando golpes cada vez mais violentos. Bimba foi recebido pelo presidente Getúlio Vargas, veio ao Rio de Janeiro, fez grandes lutas com grande público. Inclusive, Bimba, com golpes de capoeira, derrotou outros lutadores. E Getúlio percebeu essa força da capoeira. Então Getúlio, em 1937, baixa um decreto tirando a capoeira do código penal. Bom, tem quem goste disso, eu não gosto. É para entrar no supapo, não precisa aprender capoeira, entra no supapo, apanha ou dá, enfim, né? Mas como coisa bonita e muito boa para a saúde também, é capoeira angola. Uma coisa com harmonia com a beleza dos movimentos, não é? E sem querer massacrar o outro. Pastinha dizia, a capoeira é amorosa, não é perversa. A capoeira é mandinga de escravo em ânsia de liberdade. Um hábito cortês que criamos dentro de nós. Uma coisa vagabunda. No Gigi Birra, tinha uma mão, um grupo de capoeira, e só tinha mestre, os maiores mestres daqui da Bahia. O Aberrei me convidou para eu ir assistir, ele jogar, no dia de domingo. Quando eu cheguei lá, procurou o dono da capoeira, que era um amorzinho, era um guarda civil. Colocou o amorzinho, o amorzinho, não apertado a minha mão, foi e me entregou a capoeira para eu tomar conta. A Gigi Birra, que era uma coisa da nata dos capoeiristas do baiano, quer dizer, na hora que o Pastinha chega, é evidente que ele é reconhecido por uma tradição que ele tinha. Entregue a ele, essa missão a ele, porque ele tem essa visão de organização da capoeira, tá, companheiro? Ele é a reação da capoeira angola à coisa cada vez mais crescente da regional. Ele quis fazer da capoeira uma coisa decente, uma espécie de esporte. O pessoal estava todo vestido de uma espécie de maio de futebol, o que dava um carácter completamente diferente à capoeira, que antes era mais uma coisa de malandro. Em sua academia, mestre Pastinha adotou um uniforme com as cores de seu time de coração, onde treinou quando rapaz. O preto e amarelo do glorioso esporte clube Ipiranga, o mais querido da Bahia. Ele fazia aqueles desenhos, ele gostava muito de fazer os panos lá para a academia, né? Com os golpes, entendeu? O capoeira, a mãe fazia os versos dele. O capoeira, a mãe fazia os versos dele. Em maio de 1955, o Centro Esportivo de Capoeira Angola irá para seu endereço mais famoso. Num casarão amarelo da Praça do Pelourinho, número 19, hoje Restaurante do Senac. Pastinha já havia completado 66 anos de idade. Era aqui, onde era desenvolvido todo o trabalho de Vicente Ferreira Pastinha. Para mim, esse espaço me deixa muitas recordações, marcou minha vida, para todos os infinitos e para todo o tempo. Só deixo de ter ele na mente quando Deus mandar me chamar desse mundo para o outro. Ele era um homem pequenininho, não era alto. Agil como um gato, eu me lembro de tê-lo visto brincar, jogar capoeira, quer dizer, naquelas coisas de tarde de sábado e domingo, que se reunia na escola mestres e alunos num hábito tão importante, tão belo, eu diria, em que alunos e mestres, homens de todas as classes, inclusive, se juntavam para brincar, a brincadeira, ao som dos atabaques, cantar, as cantigas eram cantigas de escravos, né? Ainda estavam vivos Valdemar da Paixão, Noronha, Maré, Livino, Traíra, entre outros. O centro era uma escola de mestres que transmitia o ensinamento da tradição dos angoleiros. Muita gente frequentava. Isto aqui era uma casa que só vivia cheia. Às vezes, enchia de um jeito que para se puxar a aula, tinha que se botar turmas, etapas. Uma nova geração se misturou com os velhos mestres de Angola que frequentavam a escola. Foram alunos do mestre, entre outros tantos, Curió, Albertino, Natividade, Gil do Alfinete, Valdomiro, Paulo Satanás e os dois Joões, João Pequeno e João Grande. E quando eu cheguei no mestre Passinho, já era que eu por isso já... Que quando ele passou a ensinar, ele me botou logo como Trenel. Quer dizer, Trenel é aquela pessoa que vai treinar os alunos novos que vão chegando, né? Trenel é aquela pessoa que vai treinar os alunos novos que vão chegando, né? Música É que um dia domingo eu cheguei na roça do Lobo, vi uma roda de gente com uns pauzinhos. Eu encostei, eu tenho um senhor por nome Barbosa. Que dança é essa? Ele disse, é capoeira. Eu digo, ah, é o que o ministro falou, falou, que é dança de Diego Nagô. Eu digo, onde é que você aprende? Eu digo, fala com o João Pequeno, que ele leva lá. O João Pequeno me levou lá em Embrota, com o Médio Castinho. Eu entrei pra capoeira, em 1950. O velhinho, eu pensei que não tinha nada, não sabia nada. E o João Pequeno me levou pra lá e disse, esse velhinho não sabe nada. Era muito bom de capoeira também. Bom, bom, bom. Tem, dos capoeiristas antigos do tempo dele, o mais novo de que ele, que ele era o mais velho do grupo, não tinha nenhum que chegasse no... que pulasse na frente dele, não. Ele não era violento e ele combatia muito a violência. E ele dizia que capoeira não era violência. A capoeira era arte, dança, mandinga, malícia, filosofia, educação, cultura. E na hora da dor, era que ela passava-se uma luta perigosíssima. O capoeirista, pra bater no seu adversário, ele não precisa encostar o pé. Ele deve ter o seu corpo freado, manejado, pra ele levar o pé. Viu que o adversário não se defendeu, antes do pé encostar, ele freia o pé. Porque quem tá de parte vê, ele não batia porque não quis, então não precisa dar pancada. Pra bater, não precisa dar pancada no adversário. O outro aí disse, você tem o seguinte, você tem que fazer capoeira. Os alunos seus, você não pode bater em aluno, não. Respeitar os alunos, eles vão me respeitar também. Põe a laranja no chão de gudir. 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 Capoeira, vamos vadiar, vamos brincar, vamos treinar, vamos praticar. Capoeira Angola. É isso. É meio custo brincar com uma criança, Capoeira Angola. Não custo brincar com uma criança. Uma brincadeira. Capoeira Angola não pode prender. Eu tive a sorte de conhecer Pastinha Quando eu era repórter da revista Realidade E eles me mandaram fazer uma série de entrevistas na Bahia Eu comecei a perceber que havia alguma coisa que deixava todo mundo Espantado, encantado, emocionado Muitas pessoas ficavam emocionadas vendo as coisas que ele fazia Que eu achava lindo, mas não sabia o valor daquilo O próprio Bimba, quando eu falei com o Bimba Ele se referia ao Pastinha também com admiração enorme E era uma espécie de mito Na cidade de Salvador, a figura de Pastinha Também tinha uma maior atração dele Era quando ele estava para a graça Ele se fingia de bêbado Começava a jogar cambaleando E a pessoa ia atrás da carreira dele e aí sobrava O segredo da capoeira é a mãe, a observação É o estado de Zen Existe um transe de capoeira como existe o transe de candomblé O capoeirista não sabe o que ele está fazendo Os dois sabem, os dois são um só Em 1966, Mestre Pastinha realizou um dos seus maiores sonhos Conhecer a África Mas Mestre Pastinha já foi à África A vista dele agora já tinha 79 anos Eu sou uma pessoa muito sensível à grandeza humana E a grandeza de Pastinha me comove profundamente E quando estive com ele nessa época Ele já estava completamente cego E ele lutava Ele fazia o jogo de capoeira E ninguém chegava perto Às vezes eu pensava que era respeito ao Mestre Depois eu conversei com o João Grande e o João Pequeno E eles disseram Não, ninguém chega porque leva Se passar de um certo limite, leva E ele avisa Ele avisa Eu não estou enxergando Agora eu percebo E se eu perceber que está muito próximo de mim Eu reviso Na mandígua não fui bobo não, viu Agora eu te dizer Para eu contar assim Eu não vou contar nada Porque se eu contar Fica uma coisa muito longa E parece que eu estou no céu Capoeira da Pastinha Era a própria capoeira E ele tinha uma consciência disso Muito grande Ele escreveu um livro Ele foi não apenas um homem que praticou a capoeira Ele foi um teórico da capoeira E da dignidade da capoeira Ele achava que Um capoeirista ia ser um homem digno, honrado, decente Para o público ele comandava bem Tanto sim que ele era frequentado Por centenas de pessoas Quando chegava navio Quando tinha exibição Fora disso Quando chegava certas embaixadas Que a contique mandava O pessoal do Oxumarei Quando estava na nativa Enchia a casa Dava dois shows por dia O turismo trazia dinheiro Dólares Para uma atividade escassa De meios de sustentação econômica Na medida em que a concorrência Foi se acirrando O jogo às vezes Se tornou sujo E nele Pastinha Já cego Teve suas qualidades Como capoeirista Questionadas Seu passado Contestado Sua condição de mestre Minimizada A de um tomador De conta de roda Mestre Pastinha É uma invenção da mídia De seu amigo Jorge Amado Que lhe arrumou até uma pensão De três salários mínimos Junto à prefeitura Despeitado Assim Mestre Pastinha Contratacou seus acusadores Quem pode dizer que Pastinha Não é mestre Sou capoeirista Com a permissão Dos que são conhecedores Desta arte de luta E de dança Quem o pode negar Diante do povo em geral Acelerei-me Porque o povo assim o quis Não se engane A capoeira angola É a capoeira do Brasil Onde corre muito dinheiro Não tem sinceridade Que é o dinheiro Que fala mais alto E a cultura Deixa de ser conservada Justamente por isso É o comércio Eles estão comercializando Eles não estão preocupando Em dar continuidade Aquilo que é nosso Aquilo que os nossos antecipados deixou Eu tive o prazer De alcançar os meus antecipados Tirar a melhor roupa Que tinha dentro do baú E jogava capoeira Se distraía Dava risada Fazia os outros também dar risada A minha mensagem Para essas pessoas Que são leigos E que olham a capoeira Pelas esquerdas E que não dão valor Aquilo Que é nosso Eu vejo essas pessoas assim Que não amam nem a si próprio Aí vai a minha mensagem Para essas pessoas Que é acorde para a vida Que a capoeira é uma vida É uma relíquia É o dia a dia Do nosso corpo Da nossa mente Do nosso desenvolvimento Desde o fio do cabelo Até o último ossos Que a gente tem Porque quando a gente faz capoeira A gente vive mais Depois de 18 anos de atividade Pastinha sofre novo golpe Perde sua academia No Pelourinho 19 Meu amigo A saída daqui Foi uma saída A ser Trágica Porque Nos enganaram Falaram com o mestre Pastinha Que ia tirar ele daqui Pelos dias Para fazer uma reforma E depois entregaram a academia A academia de mestre Pastinha Só tem que isso não aconteceu Deram foi o espaço ao SENAIC E por muito sacrifício Deram a academia Na ladeira do Ferrão Que era antiga Desculpa essa expressão A ladeira do Mijo Foi quando ele Com aquele impacto Ele apiorou E foi aí Que ele veio apiorar Mas não foi só Mestre Pastinha Que teve dificuldades Mestre Bimba Também sofreu No fim de sua vida A regional Se tornou muito popular Mas Depois Quando começaram A abrir essas academias De Karatê Aí ela foi perdendo Também a importância Judô Karatê Entendeu Aí ela foi Também perdendo E também Aí foi Quando O aluno De Bimba Resolveu levar ele Para Goiás Quando ele morreu E assim Vendeu correndo A capoeira Que aí está E o Mestre Pastinha Encurralado Desprezado Conforme Conforme está O Mestre Bimba Como Aconteceu com o Mestre Bimba Hoje ele foi embora A capoeira saiu Eu gostaria de dizer Uma palavra Em relação A Romélia A mulher dele A última mulher dele Ela Foi uma mulher admirável Que o acompanhou Susteve Durante A fase triste Cruel Da vida dele Quando ele sofreu Não tinha dinheiro Não tinha como viver Passava as mãos De necessidades Naquele quartinho ali Da rua Alfredo Brito Não tem que leria Pastinha 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 É O que é que está sentindo agora? Nada Hein? Absolutamente nada Também Graças a Deus Eu já ando enjoado Ai meu Deus De viver aqui na terra Eu já ando enjoado Ai meu Deus De viver aqui na terra Ó mamãe Eu vou pra lua Falei com minha mulher Numa sexta-feira Treze No mês de novembro De mil novecentos e oitenta e um No abrigo Dom Pedro II Na Bahia Morre Vicente Ferreira Pastinha Para a tristeza Da capoeira E do Brasil Pastinha Morreu ontem Teve gente que chorou Pastinha Morreu ontem Teve gente que chorou Toda da capoeira Ele era profundo Um mestre classificado Jogava capoeira 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 de Angola Capoeira de Angola Capoeira de Angola Que mexe nini de tudo Quando ele morreu Mandaram um caixão De indigente De indigente Eu Devolvi Cheguei na decorativa Tomei um caixão Que ele não merecia Aquele caixão Que ele não merecia E sentei no tabuleiro Paguei todo Graças a Deus Em Guia Carajé Isto que eu pagava A funerária A capoeira tem pra mostrar pro Brasil Mas o Brasil não tem nada pra mostrar pra capoeira Como eu fui num debate E que eles disseram E o camarada pra fazer Pra ensinar uma capoeira na universidade Tinha que ter um curso Um curso de professor de educação física E tinha que ser universitário E eu Debati Porque eles disseram que eu sou analfabeto Eu sou analfabeto Posso ser analfabeto na leitura Mas na capoeira Quando vim discutir comigo Se segure Porque eu não ando com o livro na mão não O livro apaga E aqui não Apaga só quando eu morrer O que eu tenho é aqui Dentro da mente A gente pra conseguir alguma coisa A gente tem que partir Sair daqui Ir pra outro state Porque aqui a gente não consegue nada Música 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 Hoje, Mestre João Grande joga e ensina capoeira Angola em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Hoje, Mestre João Grande joga e ensina capoeira Angola em Nova Iorque Mestre João Grande joga e ensina capoeira Angola em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Hoje, Mestre João Grande joga e ensina capoeira Angola em Nova Iorque Mestre João Grande joga e ensina capoeira Angola em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Enriquecido, como o finado Pastinho morreu a Minga, o finado Valdemar morreu a Minga e agora o último finado Bobó morreu na lástima. E aqui em Nova Iorque o senhor está tendo um reconhecimento? Ah, muito bem, graças a Deus, aqui estou renovando de novo. Aqui estou nascendo de novo, estou nascendo. Eu lá estava morrendo. Estava de dia a noite lá no imposto, gasolina, pá, pura galera. Aqui estou nascendo de novo, estou nascendo de novo, vai crescer devagarzinho. Aplausos. Aplausos. Em 15 de maio de 1995, Mestre João Grande recebe o título de Doutor Honoris Causa da Universidade do Psala em New Jersey. E eu pedo aos meus senhores do Acredito do Acredito do Cordo, que os senhores das atribuiu, de novo terceiro demissão. E eu pedo com a presidente do Acredito do Acredito. Capoeira Angola é um golpe terrestre, tudo isso na terra faz como é capoeira. Um poste, tu vem sacudir ele e faz o movimento da capoeira. Você vê uma galinha que está pulando, como é que a galinha faz? Tem um que está de galinha, a galinha sai de manhã do pulir que ela faz pulando. Bode, boi, tudo sai da espinópolis. Uma! Aí já! Rolê! Bode, boi, tudo sai da espinópolis. 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 Forma novos representantes da escola de pensamento de Pastinha. Os mestres Neco, Braga, Zé Carlos, Marco Aurélio e o grupo de capoeira angola Pelorino. Na Bahia, Curió, João Pequeno, seus alunos e muitos outros estão em atividade. Suas academias e escolas são o berço de novos angoleiros. E Pastinha é memória viva em cada um deles. A capoeira é hoje o esporte da vida. Mas nós não devemos pensar em Pastinha com tristeza, devemos pensar em Pastinha com alegria. Porque ele representou a alegria, a alegria do povo. Ele representou a força do povo, a coragem, a luta, a invencibilidade do povo. É assim que eu vejo que penso nele. Mas é preciso que se dê a volta por cima e se tenha também o nome nas artérias da Bahia, daqueles que construíram a nossa cultura popular. E quando eu penso em Pastinha, eu penso em uma infinidade de pessoas que eu conheci. Martiniano Eliseu do Bom Fim, um grande babalaô da Bahia. Penso em Mãe Senhora, menininha. Penso em tanta gente que nos ensinou o que é a vida. Porque cultura é vida. Porque cultura é vida. E é com o povo que a gente aprende a vida e que a gente se faz realmente culto. A minha vida. A minha vida. A minha vida. Eu te amo. Te amo. Que a juventude apague essa chama Que o ódio não apaga pelo interno Que a revolução Em sua legislarração Samba, meu samba Tem a sua linda minha Que eu gostaria de felicitar Samba, meu samba Presta essa homenagem A sua roca libertador Liberdade, Senhor Maior é Deus, pequeno sou eu Tudo que eu tenho foi Deus que me deu Tudo que eu tenho foi Deus que me deu O meu entranqueiro A minha filha é a filha 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 Obrigado.